Inscreva-se no meu canal Marilza Caria Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Marilza Caria Brincadeira, explica aí Então essa brincadeira eu aprendi no curso de palhaço Ela é muito boa para você desenvolver a criatividade A espontaneidade, a improvisação Então é assim, vai ser uma palavra Cada um vai falar uma, depois o outro vai falar Você fala uma, você fala outra E vai sair uma historinha, uma historinha qualquer Começa aí Sei lá O copo Café Não Aí vem a historinha Não é sair outra palavra, é uma história Então vamos começar de novo Começando, explica aí Como é a brincadeira Boa tarde Boa tarde Agora vamos fazer uma brincadeira muito legal Então essa aqui vai ser assim Cada um vai falar uma palavra Eu vou falar uma, depois Eu falo outra E aí vai ter que ir surgindo uma historinha Aí a gente vai ver onde vai dar Então vamos começar Vamos começar Rosa Não é Uma palavra É não? É Ou não? Ah, é só uma? É só uma palavra Vamos lá de novo Vai, de novo Garrafa Água Caiu No chão Molhou Agora O que? Fazer Panos Tá molhado Falei duas Entendi Molhado Molhado Então Pega Balde Não Tem Rodo E Melhor Fazer Limpar Com Papel Toal Jornal Muitas Não faz mal Ai, já foi uma frase Eu tô esperando Começa de novo Tá legal Então vamos lá Vai mudar a historinha Vamos mudar Cadeira Sentar Torto Melhor Endireitar Consertar Coluna Reca Faz Bem Pra Mim E Pra Todos Legal Vamos Fazer Isso Exercitar Também Todo O Dia Pra Acabar Com A Precisa Precisa Não Vou Tenho Medo Não Corro Corro Faço Aeróbica Agora Mesmo Na hora Eu Gosto 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 Começou Outra Vez É Interessante Vamos ver Outra Palavra Doces Salgados São Gostosos Porém Engordam E Comer Ou Não Ex A Questão Shakespeare Autor Ser Ou Não Ser Shakespeare Famoso Comeu Julieta Queijo Que Cuiabada Nada Comeu Fome Dinho Essa aí não foi uma historinha Fogo esquisita Conhecimento Deão Já Chega Já Chega Faz mais um Faz mais um Aí a gente aprende melhor Porque é bom pra Isso aqui é bom pra Desenvolver a criatividade A espontaneidade A improvisação Eu pensava que eu era Criativa Espontânea E eu vi que eu sou Queijo e Goiabada Só isso Relógio Horas Estou Aqui Agora Relógio Não Tenho Tempo Eu Sou Mas Tenho Muita Muita Juventude Em Mim Então Vou Esquecer A Ora Por Porque Não Preciso Mais Dele Ou Acabou O tempo Tchau Despeja aí Tchau Tchau Tchau